A parceria sempre foi profícua do ponto de vista daquilo que a gente já vem realizando há alguns anos. O importante agora em dizer é que nós estamos formalizando essa parceria através de um tema de cooperação técnica, onde nós iremos realizar trabalhos mais focados e dentro do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná. A importância em relação ao evento do Pacto pelo Brasil, ela se dá pela interação e a integração que a sociedade deve ter em relação a sistemas tão importantes e tão relevantes. Ainda que sejamos um órgão de controle externo, não significa dizer que a sociedade não possa participar de maneira efetiva, através de uma participação cidadã, voltadas ao controle social. E o Pacto pelo Brasil, ele traz essa oportunidade para que a sociedade venha e traga essas visões daquilo que o órgão de controle, talvez não consiga enxergar do ponto de vista da tecnicidade que o tribunal tem. Não que não seja importante essa parte da tecnicidade, de saber realizar uma auditoria, mas a sociedade pode participar e pode trazer informações importantes do ponto de vista dos resultados das políticas públicas, que é o que o tribunal tem buscado nos últimos anos e que lhe tem se esmerado do ponto de vista de não só realizar o seu mistério, mas também de buscar que essas políticas públicas estejam sendo implementadas de maneira correta e atendendo aos anseios da sociedade. Queremos estreitar ainda mais esses laços, ainda mais essa parceria, porque é de suma importância para nós. Também temos a expertise e aquilo que os observatórios têm trabalhado e desenvolvido nos últimos anos. Ao longo de toda a trajetória dos observatórios, nós temos observado que muitas das vezes nós temos uma visão um pouco enviesada do ponto de vista daquilo que está acontecendo lá na ponta. E eles têm essa facilidade de estar no momento certo e trazer as informações que nos propiciem a realizar um trabalho em conjunto, que é o que nós almejamos para todos nós.